Pronto, desgrudou. Tá ótimo. E olha só essa massa, uma massa de 80% de hidratação, ficou na geladeira 22 horas e você vê que ela não espalhou igual uma panqueca. Isso mostra que ela tem muita estrutura pelas dobras, pela laminação e pela fermentação. Agora eu vou tirar o excesso do papel. Ótimo. Eu ainda não vou cortar a minha massa, eu vou pincelar um pouquinho aqui o excesso de farinha. Eu gosto dessas marquinhas, então eu vou deixar, só vou tirar um pouquinho do excesso. E agora eu vou trazer a minha panela que tá pré-aquecendo no forno por uma hora a 260 graus. Luva sempre perto da panela. Agora eu vou usar o meu riscador e vou fazer um corte, tá? Vou fazer um corte aqui, ó. Profundo o suficiente pra abrir e só. Beleza? Agora eu coloco as minhas luvas. Já tô vendo bolhas aqui dentro. A massa tá bem fermentada. E agora, forno. E agora, para a gente se dar, eu quero dar uma panela. Obrigado.